We're here in the bush Vai em cima, não vou quebrar um galho, viu? Tá na hora de dar um tipo Fala galera, fala seguimores Hoje tem um vídeo um pouco diferente pra vocês Por mais que a Austrália tenha tantas praias bonitas É um país árido Então não tem tantas cachoeiras, lagunas, lagoas, rios bonitos Quanto ao Brasil Então, hoje eu vim pro Royal National Park Um parque nacional que fica uma hora de cisne, de carro Muito massa Que é um parque nacional há mais de 100 anos Pra conhecer Cali Falls Um lugar muito bonito E também vou ensinar algumas coisas relacionadas Algumas coisas de inglês relacionadas a trilha E o vocabulário e assim Então, bora comigo? Vamos seguimores! Na Austrália falamos How's the serenity? No bush We're here in the bush Bush é uma palavra australiana pra mato We're here in the bush E estamos fazendo uma trilha Olha isso, galera Essa é a Austrália que a gente quer Quando falamos de trilha Como é que falamos isso em inglês? Dois verbos vêm à mente To track e to hike Tecnicamente, há uma diferença Tracking é quando você faz por mais dias Num lugar mais bravo assim Enquanto hike é um dia, uma noite Numa trilha específica Informalmente, tanto faz Então pode dizer I'm going for a hike I'm going for a trek I'm going on a hike I'm going on a trek I'm doing a hike I'm doing a trek I'm going trekking I'm going hiking Implica você vai ficar alguns dias assim Bravo Let's do a hike Let's go for a trek Tanto faz Mas, tecnicamente, hoje Eu estaria Going on a hike Doing a hike Going hiking Mas, informalmente, tanto faz Então, let's continue our hike Hike, trek Qualquer coisa dessas Mas, na Austrália Escorreguei eu, hein Mas, na Austrália, podemos só falar I'm going on a bushwalk I'm doing a bushwalk Uma caminhada no mato Isso aí, galera Let's do a bushwalk Então, não é bem uma cachoeirona, né Mas, pô Bem legal Olha isso Está na hora de dar um tibum It's time to take a dip To take a dip É uma gíria australiana Uma expressão australiana Para dar um tibum Let's take a dip Também, né Eu nunca uso Como é que fala? Oculos de... Né Como é que fala? Goggles Mas, eu queria dar uma explorada Errei Música Música Se inscreva no canal Então galera, já dei meu tibum Temos uma olhada Pate o casa It's time to head home Head home e ir pra casa Eita Como vocês podem ver É Ingrami It's steep And it's rocky Cheio de pedras Tá bravo, hein? Opa, galera Como vocês podem ver Essas pedras são escorradias Escorregadias Escorregadias Eu acho difícil falar essa palavra As pedras são escorregadias Inglês Slippery The rocks are slippery Eita, gente Parei aqui Pra recuperar meu fôlego O inglês To get my breath back I need to get my breath back Bravo Só um pouco de vocabulário Pra vocês Aqui temos um tronco The tree trunk The trunk Lá em cima Não vou quebrar um galho, viu? The branches E folhas Folhas Cadê? Leaves Leaves One leaf Two leaves Com V E Essas coisinhas aqui, ó Twigs Esses pauzinhos Twigs Eu acho que é isso em português, né? Twigs Sticks Sticks no chão Assim Stick Isso A twig Isso aí, galera Valeu Trilha concluída com sucesso Tá na hora de voltar pra casa Foi demais Let's head home Mas Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo, gente Então minha pergunta é essa Errei? Espero que não Até a próxima Valeu, galera